Olá, meninas! Novidades pra amanhã, quinta-feira, dia 6 do 6 de 2024. Lembrando que a gente fica em Rio Claro, interior de São Paulo, mas a gente entrega pra você aí na sua casa, tá bom? Só tirar print, manda pra gente no WhatsApp e espera a gente responder. Porque se você mandar uma mensagem logo de manhã, sua mensagem sobe. Então, se você tá vendo esse vídeo à noite e vai mandar, espera a gente responder, tá? É isso, manda. Eu tô guardando aqui que não dá pra falar. Então, vamos lá. Lembrando que a gente só reserva mediante o pink... Pink. Faz de novo, vamos lá. Pix ou link de... Vamos fazer de novo, não. Pix ou link de pagamento, tá bom, meninas? Bora lá, Carol, que me estressa. Me coisa. Vamos lá. Lembrando de sabadão, tem a live duas horas, hein, meninas? Vamos começar com essa calça azul maravilhosa. Gente, olha isso aqui. O tecido é top, marquinha boa, tá? Ela é um tamanho M e ela vai estar por R$45,00. Olha que lindo, olha o bolso. Eu mostro rapidinho, mas se você quer uma peça detalhadamente, chama a gente lá, tá? Calça nova na etiqueta. Olha esse verde. Ela estica super, hiper, mega bem. Ela é tamanho R$38,00, R$45,00. Gente, olha que linda. Ela marca P, mas é um P que serve pra mim, tá? Ó. Então, veste P, M, G. G pequeno, não muito grande. R$31,50, olha que linda. É da Drescom, A, C e A. Essa camisa eu achei maravilhosa. Ela marca P, mas veste um M também. Até um G pequeno serve, porque ela é estica, tá? Olha que linda essa daqui da Cortelli. R$36,00. Essa também tá, esse vestido, maravilhoso. É lindo, gente. Olha a estampa dele. Ele tem bolsinho. Olha que show. Você que regula aqui em cima. Ele é tamanho M, R$45,00. Esse vestido tá chiquérrimo. Olha isso aqui, meninas. Pra um jantar, pra um casamento. Fica show. Tamanho M, R$40,00. Esse aqui é um macacão pantacur maravilhoso. Ele marca GG. Eu acho um G fica melhor, mas marca GG. R$45,00 e vem, ó, a cordinha do cinto. Gente, esse blazer é novo. Novo. Olha que lindo. Olha a cor desse blazer, né? Bem grossinho, tá, gente? Ele não é fino, não. Ele é grossinho. Ele é tamanho GG e vai tá por R$49,50. Gente, olha essa calça que linda que ela é. Ela tem zíper aqui. Ó, gente, marquinha boa. Ela é um tamanho P. Pode ser que o M sirva, mas marca P. R$40,00 apenas. Um veludinho, tá? Veludo molhado. Essa calça é estilo... Como que chama? Capri, Carol? Estilo Capri. Tá, gente? Ela é um pouquinho mais... É estilo pantacur, né? Se for ver. É Capri que fala. Tamanho 46... Não é da época da Carol que falava pescador, Capri. Tamanho 46 com lycra, R$36,00. Gente, olha esse conjunto da Fórum pra vocês. Olha que legal. É a saia. Ó, a saia. E o colete. Quanto, Amanda? Tamanho 38, 40 ele serve, tá? Porque ele não estica. R$50,00 as duas peças, tá, gente? Chiquet, rimou pra agora pro frio. Esse aqui, ó, é feminino. Porque a gente achou o bolsinho menor, ó. Camisa feminina. Marca G, mas veste um M, tá, meninas? Olha que lindo que ele é. E ele tem toca, mas, ó. Não gosta da toca? Tira a toca, tá? É removível. R$36,00 essa chavezinha. Vestido plus maravilhoso. Olha, ele fica lindo no corpo, tá? Ele fica assim. Ele é tamanho G1, mas é um GG, tá, meninas? Maravilhoso, caneladinho. E ele vai estar por R$40,00, peça nova na etiqueta. Esse vestido, gente, olha isso aqui. Deixa eu ver se ele é. Ele é pra baixa do joelho. Ele é um ombro assim e um ombro manga longa. Chiquérrimo. Veste PM novo, R$45,00. Jaquetinha, tamanho PM, tá, gente? Ó, mais um P, acho que até fica melhor aqui, tá? E ela vai estar por R$36,00. Gente, olha essa saia tamanho GG, que maravilhosa. Ó, saia longa, GG, R$60,00, tá? Nova. Camisa da Céssia. Linda, tamanho G, tá? Mas ela não estica. Olha que charme que ela é aqui, ó. Você dá um nó. E ela vai estar por R$36,00. Essa daqui, gente, é da Kelph. Olha que linda essa blusa, um pouquinho mais comprida. Gente, olha. Ai, que cor. Ai, eu achei linda essa daqui. Tamanho M, mas serve pra mim. Então, serve um G também, R$36,00. Vistezinho longo. R$45,00 novo na etiqueta. E ele é tamanho M. Que desce um G, tá, gente? Porque ele estica, mas um M fica melhor. É, camisa jeans. Olha que linda essa camisa jeans. Ela marca P, mas eu achei um P grandinho. Mas ela marca P. E ela está por R$31,50. Esse aqui, gente, ó. Bom pra garotar de pré-escola, né? Ó. Ele é de zíper. Ele marca P, mas veste o M, tá? E ele vai estar por apenas R$27,00. Essa calça da Cotton Colors, eu achei linda. Olha isso aqui, meninas. Marca P, mas veste M, porque ele é grande, tá? Da Cotton Colors. E olha o valor. R$45,00 nova. Olha que linda essa estampa. Vistezinho, gente. Olha esse vestido. Meninas, apaixonada. Olha isso. Ele é pra baixo do joelho, tá? Um pouquinho pra baixo do joelho. Maravilhoso. Estica. Ele é um tamanho M. R$45,00. Veio essa jaquetinha aqui, gente, da Opera Rock. Ela é um tamanho G, mas veste um M também, tá? Eu vou fazer R$27,00, porque ela tá... Cadê? Deixa eu ver aqui, meninas. Aqui, ó. Quando eu comprei, eu não vi. Tá vendo? Então, dá pra você tingir. Dá pra você também usar, sim. R$27,00. Jaquetinha diz. É, tá uma manchinha. Agora, olha isso aqui. Que lindo! Maravilhoso. Olha isso, gente. Meninas, maravilhoso esse casaco. Ele é bem longuinho, tá? Ó. Ele é longo. Ele é com touca removível. Maravilhoso. Ele marca G. Mas veste MG, tá? Porque ele não é muito grande, não. R$100,00 apenas. É isso mesmo. Aqui, R$100,00. Uma jaqueta linda dessa. Esse aqui é um tricôzinho, tamanho MG. Olha que graça. Ai, eu amei. Olha, gente. O recorte embaixo. E ele vai estar por R$36,00. Olha que barato. R$36,00. Ai, que lindo, garota. Gente, olha. Uma TED, tá? Com bolsinho, com gorrinho, toquinha. Tamanho M, R$36,00. Mas um P também serve. Esse aqui é novo, ó. Esse aqui é da Riachuelo. É da Blue Steel, tamanho P. Olha que lindo, gente. Esse croppedzinho, R$36,00. Novo na etiqueta. Esse aqui também está muito bonito. Olha aqui, gente. Eu coloco uma meia estação por baixo. Fica lindo. Uma cacharrel. Tamanho G, pra ficar larguinho. Lindo. Ou GG também serve. E ele vai estar por R$40,00. Essa blusinha linda. Olha, gente. Ela marca G, mas eu acho que um M fica melhor aqui, tá? E olha o preço. R$31,50. Olha que linda. Olha atrás. Esse aqui também. Olha esse veludo. Todinho trabalhado. Maravilhoso. Ele é da Malve. Em tamanho GG. R$45,00. Gente, agora olha. Esse aqui é da K2B. Tá? Que eu sei que é. Mas ele não está aparecendo a marca. Mas é. K2B pra vocês. Olha, gente. Super quente. R$50,00. Ele veste MG. Maravilhoso. Mais um tricô. Esse tá show de bola. Olha isso aqui. Tamanho G por R$45,00. Gente, olha essa sainha da costume. Ela marca P, mas veste M. Quem conhece essa marquinha, ó. Sabe que não é baratinho na loja, não. Viu? Aqui R$36,00. Um coturninho fica lindo. Camisa, meninas. Olha essa camisa. Que show de bola. Eu vou fazer... Ela é nova na etiqueta. Ela é tamanho G. Eu vou fazer R$36,00. Porque tem isso aqui, ó. Não sei se sai. Tá vendo? Então, vou fazer R$36,00. Nova. Agora, essa daqui está espetáculo. Olha isso aqui. Tá? Maravilhosa essa camisa. Ela é tamanho G, mas é um G grande. Pra mim, fica grande, tá? E ela vai estar por R$40,00. Olha esse short saia. Saia shorts. Que coisinha mais linda. No tamanho R$38,00, R$40,00. Uma batinha da Farm, meninas. Olha que show de bola. Farm. Maravilhosa. Tamanho P, mas veste M. Porque ela é grande. R$36,00. Essa aqui, gente, é um blazer da simulação. Ele é forrado. Eu vou fazer R$36,00. Ele é tamanho P, mas é um P grande. Veste um M. Porque tem que dar uma costuradinha no forro, tá? Olha que lindo. R$36,00. Baratex. Blusinha. Estilo modalzinho. R$18,00. Veste MG. Essa daqui, gente, pode ser unissex, tá? Ó. Feminino ou masculino. É... Pra trabalhar é bom, né? Tamanho G. É um G legal. Um G grandinho. R$36,00. Moletom de zíper. Vestidinho midi. Caneladinho, ó. Manguinha longa. Ele é da Blue Steel. Ele marca G, tá, meninas? E ele vai estar R$36,00. Olha que linda, gente. Que essa pecinha tá super diferente. Tem a toquinha, o gorrinho. Ele é tamanho G. R$36,00. Esse vestido tá lindo, meninas, ó. É um M. Mas, ó, ele estica. Então, veste um G também. Novinho, R$40,00. Daí, na festa de menina, fica lindo. Jaquetinha mais curtinha. Olha essa jaquetinha off. E olha atrás dela. Que luxo! Gente, eu apaixonei. Ela é novinha. Tamanho G, R$45,00. Show de bola. Deixa eu ver se é isso. Blazer. Olha esse blazer, meninas. Olha a cor que linda. Ela é forradinho. Ele é novinho. Ele marca P. E vai estar por R$50,00. Esse aqui, gente, é um casaqueto. Maravilhoso. Também você pode jogar um tubinho, né? Por baixo. Fica show de bola. Olha que lindo. Olha, gente, o tecido. Que top. Ele é G. E ele vai estar por R$45,00. Ó, pra quem anda de moto, vai trabalhar de manhã. Olha que boa essa jaqueta. Forradinha. Tamanho G. Ou M serve R$50,00. Gente, agora olha essa jaqueta jeans. Que coisa linda. Ela é tamanho R$50,00. E ela vai estar, ó, tem um pouquinho de lycra. Linda essa jaqueta. Gente, show de bola essa daqui, hein? Olha que perfeição. R$60,00, tá? Essa daqui. Calça pra dormir, pra ficar em casa nesse frio. Tamanho P. R$18,00. Mais uma calça. Essa daqui é nova. R$49,50. Ela marca GG. Olha que calça mais linda. Olha. Essa tá linda também, gente. Olha. Toda bordadinha de estrelinha. Maravilhosa. Ela é skinny, tá? Ela é apertadinha embaixo. Ela é um tamanho com lycra. Cintura alta. Tamanho R$38,00. R$45,00. Gente, essa daqui. Eu vou rapidinho que tá acabando o tempo. Essa daqui é tamanho R$46,00. R$40,00. É aquele modelinho mais largo. Calça tamanho. R$46,00 também. Com lycra. R$36,00. Essa daqui, gente, tá linda. Tamanho R$48,00. R$45,00. Essa daqui, meninas, ela é tamanho R$52,00. R$36,00. Essa daqui, ela é tamanho R$36,00. R$36,00. Tá novíssima essa. Masculina, gente. Consegui duas. Essa daqui é um R$44,00. Olha que linda essa calça. E marquinha boa. E ela vai tá por R$40,00. Essa também, tamanho R$44,00. Olha que linda, gente. R$40,00 também. E pra fechar esse moletomzinho, ele marca M, mas essa é um G e ele vai tá baratinho. R$27,00. Então, se você gostou, corre pra loja ou mandando o nosso WhatsApp. Beijo. E aí, gente. E aí, gente.